Tem um tipo de relação entre mãe e filho aqui no Egito, no Oriente Médio e até onde eu sei, na Turquia também é assim. Eu me arrisco em dizer que em todos os povos tem esse mesmo tipo de comportamento. No Brasil eu vi uma vez só. Quando a gente vai pro lado dos árabes, eu já vi várias vezes. Aqui no Egito eu tinha esquecido desse detalhe, porque graças a Deus, na minha família, meu marido não tem esse tipo de relação com a mãe dele. Mas hoje eu tava no meu trabalho, inclusive acabei de fazer stories pra vocês, eu só dei uma tirada aqui nos cílios pra vir conversar, porque eu tô, gente, eu tô indignada com o que eu vi hoje. Eu tava fazendo o meu show e de repente eu me deparo com uma mesa que assim, não somente eu no palco olhando pra essa mesa ali que tava chamando a atenção, mas as pessoas também, eu percebi que as pessoas estavam olhando. Inclusive foi uma mesa grande de mulheres, senhoras e estavam todas de lenço, que chamaram a minha atenção, porque elas estavam olhando muito pra essa mesa que tava do meu lado esquerdo. Era uma mulher de mais ou menos uns 50 e pouco, 60 anos, com um garoto lindo, de 20 e poucos anos, e um menino de, vamos dizer, 17, 18, um rapazinho assim, sabe? Um menininho lá de 20 e poucos anos, de barba, paletó, gravata, todo homenzinho assim, sabe? Todo pomposinho. E o outro garoto tava com uma roupa, uma camisa social, mexendo no celular, com a cara carrancuda, assim, muito fechada. E eu ali dançando, fazendo a minha performance, e isso que eu penso, obviamente, ficar com as boas da minha cabeça, pensei assim, deve ser a mulher com o namoradinho dela, e esse menino deve ser filho dela, que deve tá super incomodado com a situação. Porque, gente, tava uma situação péssima. Sabe aquelas coisas quando tá em comecinho de relacionamento, que fica aquele flirt, sabe? Que você pega daqui, pega dali, empurra assim, aí dá beijinho no rosto, o bofinho vem, sabe umas coisas assim, esquisita pra caramba. E eu achando que era namorado. E aí eu tô saindo do meu trabalho, fui me despedir de todo mundo, porque provavelmente hoje foi meu último dia de trabalho, porque a gente vai entrar no Ramadan semana que vem. Então eu não sei se eu vou trabalhar semana que vem ou não, porque depende da lua, depois eu conto pra vocês numa live, como é que funciona a data aqui do Ramadan, do primeiro dia e do último dia. Eu tô indo embora, vem o gerente, fofoqueiro, que duvido que a gente gosta. Ele fala, Madame Soraya. Aí eu, oi, Mr. Sabre. Ele vira pra mim e fala assim, você viu aquela mesa? Eu falei, qual mesa? Dei uma de migué assim, ele falou, aquela ali. Me apontou a mesa assim, eu falei, ah, eu vi. Mundo moderno. Ele falou, mundo moderno? Ele falou, o que é isso? Isso é um absurdo. O que tá acontecendo aqui é um absurdo. Eu já comuniquei os seguranças, vai vir alguém encarregado pra falar pra ela pelo menos parar com isso, porque as pessoas estão achando exatamente o que você está achando. Eu falei, o que eu tô achando? Você tá achando que ele é namorado dela, não é? Eu falei, não é. Ele falou, não, é filho. Não é porque isso acontece que é normal e faz parte da cultura. Isso não faz parte da cultura. Tem que ser tratado, é uma condição, sei lá como é que chama isso. Mas não é normal. Acontece com muita frequência? Acontece com muita frequência. É aceito pela sociedade? Claro que não. É pecado, é ilícito, é tudo. Não é normal. Aí, para aqui. Segura essa informação aí agora, hein? Falei, filho. Gente, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, eu me deparei com isso. Eu fiquei indignada. Eu tô ali lembrando do que ela tava fazendo enquanto eu estava dançando. Porque enquanto eu tava dançando, ela tava carrancuda pra mim. Ela só sorria pro menino, dava as costas pro outro. Assim, literalmente, porque ela tava sentada no meio. E o barbichinha, vamos chamar ele de barbudinho. O barbudinho aqui do lado, desse lado. E o outro lá, molequinho lá com o celular aqui desse lado. Ela tava sentada meio que assim, sabe? O corpo virado pro barbichinha. E durante a minha dança, ela teve alguns momentos que ela pegou o celular pra gravar. Mas, assim, não era uma gravação normal de um cliente. Porque os clientes, eles seguram o celular e gravam. Não, ela começou a tentar me atacar. Como assim? Por isso que eu fiquei revoltada. Ela começou a fazer assim, ela ia fazendo assim. Dava pra ver que ela tava dando zoom em mim. Só que eu tô vestida com uma roupa que, querendo ou não, é uma roupa que eu tô desnuda. É um figurino de show. Mas é um figurino que, né, eu não preciso dar detalhes. Vocês sabem como é que é um figurino de roupa de dança do ventre. Se você não sabe, vai lá no meu Instagram de dança. Vou deixar aqui, ó, isso aqui. Você vai lá e dá uma olhadinha. Eu me senti incomodada. Aí eu comecei a dar as costas pra ela. Eu tava com um vestido preto, uma roupa coberta atrás e mais aberta na frente. Então eu fiquei dando as costas pra ela. Aí, claro, eu não podia ficar o tempo todo de costas pra ela. Eu virava. Toda vida que eu virava pra ela, ela tava cochichando, assim, no ouvido do Barbixinha. E dando risada. E ele rindo muito, tirando sarro. Aí ele apontava. Juro, gente. Ele apontava assim pra mim, ó. Ele fazia assim. Aí ele fazia assim, olhando pra mim, sabe? Então, fiquei incomodada a ponto. Que eu fui até a mesa deles. Aí eu peguei e botei as mãos assim. Eu falei, filma. Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim? Aí ela ficou olhando assim. Eu achei que ela ia ficar com vergonha e fazer alguma coisa. Não. A bicha deu, foi zoom. Mais ainda. Aí eu peguei e tirei, assim. Falei, se ela tá vendo algum defeito. Deixa eu mostrar os defeitos. Eu fiz assim, fiz assim. Depois eu acabei meu show. Graças a Deus que esse inconveniente só aconteceu na última parte do meu show. Acabei meu show. Fui embora. E aí chegamos de volta. Aqui onde eu tô falando pra vocês que o gerente veio falar comigo, né? Fofocar comigo. Quando eu tô chegando em casa, tô vindo no carro e pensando. E aí eu me lembrei que eu tive um namorado, que foi antes de eu me casar, que eu fiz aquele casamento orfe com esse cara. E a gente durou um tempo lá. Depois eu casei com ele, virou uma coisa abusiva. Mas quem estragou mesmo o nosso relacionamento foi a mãe dele. E aí eu lembrei que, coincidentemente, a mãe dele tinha dois filhos. Esse bofe que tava comigo e o irmão dele que era mais novo. E esse menino, na época, ele era muito meu amigo. Ele tinha idade de ser meu irmão mais novo e ele conversava muito comigo porque eu era a mais velha ali da turma. E ele vinha e ele sempre falava pra mim que ele achava que a mãe dele fazia preferência entre ele e o irmão. Que a mãe dele não gostava dele o suficiente pra ele sentir que ela gostava dele. Que ela não manifestava carinho com ele como ela manifestava com o irmão. E eu lembrei disso porque, claro, eu não vivo mais nisso faz muitos anos. Eu já tô casada há 17, sei lá, 20 anos. Então o que veio antes eu nem lembro, sabe? Só quando acontece uma coisa que me dá um gatilho ruim. Porque esse gatilho foi um gatilho ruim. Porque aí eu comecei a lembrar. A mãe dele, ela fazia coisas assim. Ela, a gente, às vezes, saía, viajava junto, tava todo mundo junto. E a mãe dele ficava numa pegação com esse menino, sabe? Com esse bofinho aí que era meu bofe. Ela ficava, beijava, abraçava. Na casa dela dava festa. A gente ia na festa que ela convidava. Convidava todo mundo. Todo mundo lá feliz, bebendo cerveja, churrasco. E aí ela chamava o moleque pra ficar com ela ali. Os amigos dela e casada. O marido dela do lado. Que não é o pai dos meninos. Era o segundo marido dela. E a relação desses dois, da mãe e do filho, era uma relação que se você não soubesse quem eram. E se você olhasse de longe. Você ia falar exatamente o quê? Que era uma mulher mais velha tendo um caso com um menino mais jovem. Porque parecia um casal de namorado. Um casal de amantes. Era aquela coisa de sentar no sofá. Acabou a festa. Todo mundo ficava jogado no sofá assistindo uma televisão. Vendo um programa ou alguma coisa. A gente bebendo ali um café, alguma coisa. Eu sentada junto com o casal, meu amigo, né? E o meu bofe com a mãe dele sentado no outro sofá, com a cabecinha assim. E o marido dela lá, jogado no quarto de cima, caído de bêbado lá, dormindo. Pessoas muito ricas, com muito dinheiro. Na verdade, ela tinha muito dinheiro. E era uma situação péssima. Porque teve momentos que eu... Alguns momentos desses encontros que eu ficava tão incomodada. Porque assim, era um final de semana que era pra eu ficar com o meu namorado. E eu não conseguia ter acesso a ele. Então eu ficava incomodada, chegou um ponto de eu ter ciúme. Mas eu não falava nada. Por que que eu ia falar? É mãe do cara. Mas era incômodo demais. Até que quando eu me desvencilei desse relacionamento. Que até nesses momentos era uma coisa super abusiva. Eu relaxei, graças a Deus, e deixo eles pra lá. Vão viver a vida deles. Sem contar que eu era super humilhada. Ela me humilhava. Ela falava que a minha mão era feia. Que meu corpo era feio. Ela vivia botando defeito em mim, na minha frente. Eu era mais velha do que ele. Acho que cinco anos. Eu não me lembro quantos anos. Acho que cinco, seis anos. E ela me chamava de velha, gente. Eu tinha vinte e poucos anos. Trinta, vinte e oito, vinte e nove anos na época. E ela falando coisas. E eu assim, ai gente, que mulher maluca. Sabe assim? Era uma loucura aquilo. E aí eu fui pensando, né? Chegando aqui em casa e pensando em tudo isso. Aí eu fui conversar com meu marido, né? Falei pra ele, falei, olha o que aconteceu comigo. Assim, assim, assim. Ele falou assim, ah, mas você não sabia que aqui tem muito disso. Aí eu falei, mas assim, como assim tem muito disso? Ele falou, ah, você nunca percebeu? Eu falei, não. Ele falou assim, sou. Tem umas relações de mãe e filho aqui que é meio doentia. Ele falou assim, não que chegue a ter alguma coisa. Porque isso realmente não tem, assim. Pelo que eles falam, né? E pelo menos é o que eu via também ali dentro daquela realidade péssima que eu estava vivendo. Não rola nada, entendeu? Se é que você me entende. Aqueles finalmente não tem na relação. Mas é um tapa-buraco de um jeito, assim. A mulher tapa o buraco da ausência do marido, do afeto do esposo dela com o filho. E geralmente isso é com o filho mais velho. E eu percebi realmente que, por exemplo, isso o meu marido falou. Ele falou assim, preste atenção. Minha mãe. Ele falando da mãe dele. Ele falou, minha mãe. Minha mãe, ela tem mais controle com quem? Com o meu irmão mais velho. Mas, claro, gente. Nada comparando com o que a gente está falando aqui, tá? É controlar de controlar mesmo, assim. De falar, ai, estou precisando de fazer tal coisa. Vem aqui agora porque eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que alguém fazer as coisas pra mim. Ele largar tudo pra vir ajudar a mãe dele. Antes dele ter os filhos dele, ele era assim. Aí, claro. Hoje em dia ele tem os filhos dele. Ela chama ele ainda. Mas aí ele fala, mãe, eu estou no futebol com o meu filho. Mãe, eu estou não sei aonde com o meu filho. Eu estou no clube com as crianças. Não sei o quê. Crianças que hoje nem são mais crianças. É tudo galalau de 1,80m. Mas ainda são menores de idade. Então, ele ainda chama de crianças, né? Ela fazia muito isso. Já com o filho mais novo, não. E eu já comentei aqui no canal. Meu marido, ele é super bom filho. Ele trata a mãe dele como uma rainha. Ele faz tudo que pode pra ela. Ele liga toda hora. Mãe, está precisando de alguma coisa? Porque ela mora sozinha, né? Você tem... Está tudo bem? Você tem o que você precisa? Até hoje mesmo. Ele foi levar um biscoito. Eu estava indo pro trabalho. Ele estava saindo. Eu falei, onde você vai? Ele falou, vou levar essa caixa de biscoito pra minha mãe. Eu falei, ai meu Deus, pensa que sua mãe é uma senhora. Ela já está velhinha. Ela não pode estar comendo esse bando de açúcar que você dá pra ela. Ele, ai eu falei pra ela, mas ela disse que vai comer só um pacotinho por dia. Eu falei, então vamos ver. Só que ela não faz essas coisas com ele. Tipo, a gente viaja, a gente abraça, dá uns beijos. Claro que nada de caliente. Porque eu mesma não gosto de dar beijo na frente. De ficar pegando, fazendo pegação na frente de ninguém não, tá gente? Eu não gosto. E ele também não gosta. Eu sou super discreta com os meus relacionamentos. Acho que o amor, o carinho, carícias, a gente faz sozinho quando tiver entre quatro parênteses. Essas coisas aí. Esse negócio de ficar beijando na boca, eu não sou desse tipo não. Mas assim, às vezes está sentado na praia, aí encosta a cabeça no ombro. Coisas que qualquer pessoa faz, que é normal, né? E ela fica olhando assim, ela incentiva, sabe? Ela fala, ah, isso mesmo. Vocês têm que ficar junto o tempo todo. Não pode esquecer que se ama. Ela fala umas coisas bonitas assim, sabe? Mas aí, voltando aqui aos relacionamentos doentios, ele estava me contando dos amigos dele. Ele falou, Soraya, eu tenho vários amigos que as mães pegam no pé da namorada, pegam no pé da esposa, enquanto o cara não larga a mulher, a mãe não fica tranquila. Aquela coisa de dormir no mesmo quarto, de ficar, de se tratar de Habib, de meu amor, pra cá, pra lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, presta atenção. Aí eu falei, gente, é verdade. E realmente, é muito comum aqui no Egito, por exemplo, os filhos, homens, que estão falando com a mãe no telefone, você não sabe se ele está falando com a mãe ou se ele está falando com uma amiga. Porque fala assim, ah, Habibti, Habibti, amlai, sabe? Meu amor, como você está? Me conta as novidades do seu dia. Assim, até mesmo o meu personal trainer. Às vezes ele está ali me treinando, ele toca o telefone, ele fala, ah, Habibti, ah, eu estou com muita saudade, Habibti, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai lá, fala pra mim, susto, desculpa, era minha mãe. Assim, eu estou achando que ele está falando com a esposa dele, entende? Então, já a forma do tratamento verbal é diferente do tratamento que a gente tem no Brasil. Pelo menos eu nunca vi nenhum filho homem chamando a mãe de meu amor. Oi, meu amor, como é que você está? Sabe assim, eu nunca vi. A não ser que eles fossem filhos de árabes, libaneses, ou sírios, ou egípcios, ou outra nacionalidade jordaniano. Porque aí sim, tem esse costume. Talvez até mesmo pelo fato do idioma árabe em si ter muito disso, né? De Habibti, Habib, por exemplo, quem me conhece, escuta muito eu falar, Isaac é Habib, oi Habib. Eu chamo Habib pra todo mundo. Habibti é meu amor pra mulher. Então, eu uso, porque eu uso meu amor em português. Hoje em dia eu sei que todo mundo usa, mas juro por Deus, gente. Lá em 1900 em Guaraná Corrônia, poucas pessoas falavam oi meu amor. Então, essa estrutura do idioma de falar Habib, é Yarohi. Yarohi é minha alma. Muito comum. Eles falam com a mãe, e aí Yarohi, como é que você está, Yarohi? Gente, só que assim, por exemplo, meu marido não fala assim com a mãe dele. Nem Habibti, nem Yarohi. Ele fala mama, mamãezinha. É diferente, sabe? A entonação é diferente. Inclusive, hoje, quando eu estava fazendo os stories, eu até recebi mensagens de mulheres que seguem a gente aqui no canal, e elas são casadas com árabes, não somente egípcios. E uma delas é casada com turco. E ela falou pra mim que ela acha estranha a relação do marido dela com a mãe dele, com a sogra dela, no caso, né? Que é absurdo, que é não sei o quê. E aí, antes de eu vir fazer esse vídeo, eu ia até deixar pra eu gravar esse vídeo amanhã. Mas eu pensei assim, eu falei, gente, eu vou dar uma olhada no canal da Dani Bojone, eu fui ver o desfecho. E aí a Dani Bojone falou que os turcos também. Então, antes, o que eu achava que era somente com os árabes, não, gente, é com o turco também. Porque o que aquela véia turca fez com aquela menina lá, Vitória, né? Pra quem assistiu o vídeo da Dani Bojone, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui da parte 1 e da parte 2, vocês vão lá assistir, porque vale super a pena. Até pra quem gosta desse tipo de conteúdo, meu Deus do céu, o que é aquilo? E isso daí mesmo, é isso daí que uma mãe árabe faz, uma mãe egípcia, uma mãe libanesa, quando é dessas mães controladoras, que não sabem o lugar dela de mãe, que ela acha que ela é esposa do cara, elas fazem isso. E aí eu tava lembrando de várias, veio uma avalanche de informações na minha cabeça, de coisas que eu já vi. Mas eu não tinha percebido, sabe, por esse lado. Eu sempre achei estranho, porque querendo ou não, eu sou brasileira, não sou egípcia. Então, querendo ou não, eu acho algumas coisas estranhas dentro da cultura, às vezes algumas coisas causam um pouco de estranheza em mim, sabe? Mas isso, hoje, dessa mulher no meu show, foi ao concurro de tudo que me já causou estranheza, porque eu nunca vi, nunca, nem no Brasil, nem aqui no Egito, nem essa mãe tóxica do meu ex-namorado, ninguém desse jeito. E assim, você pode pensar assim, ai Soraya, você tá vendo chifre em cabeça de cavalo. Não tô vendo unicórnio não, tá? Porque tava todo mundo olhando pra ela. Nos stories eu não quis dar muito detalhe, porque eu tava meio chocada. Eu falei, os stories vão ficar gigantes, ninguém vai ver até o final, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tava até pensando em fazer uma live, mas dentro da live eu me distraio muito pra contar as coisas. Eu falei, eu vou fazer um vídeo meio que live, assim, solto. Talvez eu até solte esse vídeo agora se a internet estiver boa, se não solta amanhã, no lugar do vlog que tá programado já há uma semana e não sai esse vlog. Mas você me entende como é que funciona o negócio? Quando a gente fala se você tá se relacionando com um cara egípcio, árabe, turco, Se a mãe do cara não gosta de você, a gente, que eu digo eu, né? Eu sempre falo isso aqui. Se a mãe do cara não gosta de você, é 90% de chance do seu relacionamento não ir pra frente. Ele pode te amar, ele pode amar o chão que você pisa. Olha o tamanho do amor. Mas se a mãe dele não aprovar, não adianta. E sim, até a Dani Bogione, dentro do canal dela, ela falou isso. Ela falou que isso não acontece geralmente com a filha, a mãe com a filha. É verdade. Esse tipo de controle sempre é com o filho. Claro que tudo tem exceção, né? Óbvio. Mas sempre que a gente vê, se depara com essas situações, é sempre a mãe com o cara, com o moleque, com o filho homem. E sempre, eu me arrisco a dizer, com o filho mais velho. Não sei se no caso da Vitória o cara é mais velho, mais novo, eu não sei. Mas aqui, pelo menos as coisas que eu vejo é no filho mais velho. Naquela mesa ali, que eu tava no show, o cara falou que os dois são filhos dela. Ela tava com lenga-lenga pra quem? Pro mais velho. A minha, lá, o pessoal que eu namorava antes lá, a ex-sogra. Com quem que ela dava muita atenção? Pro mais velho, a ponto do filho mais novo achar que ela não gostava dele, como ela gostava do filho mais velho. Só que eu vou te falar aqui, só um parêntese, quando a gente analisava, porque ficava fofoca, os brasileiros, né? A gente fofocando, a gente falava, não, ela gosta dele. Só que ela tratava o filho mais novo como filho. E o filho mais velho como marido. Entendeu? Não tinha nada demais que a gente visse. Não tinha. Não dá pra nem desconfiar. Porque, quer dizer, desconfiar não sei, tá? Mas assim, a gente nunca viu nada, nem ficou sabendo de nada. E se tivesse acontecido alguma coisa, acho que provavelmente a gente até saberia pelo filho mais novo. Ou sei lá, não sei. Mas era uma coisa estranha pra caramba. E a menina, eles tinham... Eu até lembrei agora, agora foi na hora. Ela tinha esses dois meninos e uma filha. Que ela mimava pra caramba, dava de tudo pra menina. Porém, não era do jeito que ela tratava o filho mais velho. Não era a mesma coisa. Até pra comprar roupa. Ela viajava quando ela trazia roupa. Ela trazia mais roupa pro filho mais velho. Mais coisa pro filho mais velho. Uma vez, o filho mais novo, o rapaz, né? Perguntou. Ele estava todo mundo muito pra lá de Marrakech, todo mundo bêbado. E ele perguntou. Por que você faz diferença entre eu e meu irmão? O que meu irmão tem que eu não tenho? Aí ela contou. Que ele sofreu, que ele tinha trauma. Que era por isso que ela dava mais atenção pra ele. Mas não era. Era estranho mesmo, tá? Era estranhíssimo o negócio. Parecia ali uma coisa... Édipo e jocasta. Pois é. Muitos édipos e muitas jocastas aqui. Então, quando você for se envolver, veja se o seu bofinho aí não é um édipo. E provavelmente, todos eles aqui têm uma pitadinha de édipo. Vou dizer, se a minha sogra não tivesse me amado... Ela não gosta de mim. Ela me ama. Não teria dado certo tantos anos. Eu acho que teria ficado uns 10 anos até, poderia ser. Mas, porque o meu marido tem uma personalidade forte. Ele é uma pessoa que impõe o meu respeito perante a família. Porém, se ela não gostasse de mim... E não tem só que gostar, não. Ela tem que te amar. Se ela não fosse apaixonada pelo meu jeito, pelo meu jeitinho de ser, ela não teria deixado o nosso casamento ficar tanto tempo. Porque também, lá no comecinho, quando a gente tava no comecinho do casamento, ela chegou a apresentar algumas meninas, algumas amigas da irmã dele pra ela. E ele contava pra mim. E aí, um dia ele, na minha frente, falou assim, ó, mãe, fez isso, isso, isso e isso. Aí eu falava, ela não vai ser uma boa nora como eu vou ser. Falava assim mesmo. Mas eu dei sorte, tá bom? Então, meu amor, se você chegou até aqui, não esquece de sentar o dedo no like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Jô, por favor, vamos bombar esse canal de novo aqui, hein? E hoje foi um vídeo mais solto, Sossô Sem Filtro. Se quiser um quadro de Sossô Sem Filtro, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e fui. Vou dormir, né, gente? Porque olha a cara da pessoa. Maquiagem de manhã. Vou tirar a maquiagem, tomar banho, que até agora eu não tomei banho, tá? Eu vim fofucar com vocês, não tomei banho. Fiz stories, indignação. Mas agora, estou leve e plena.